Uma carga de cigarros foi tomada de assalto no centro da cidade de Paraupeba na última segunda-feira. O motorista foi abordado por dois indivíduos que estavam em um veículo escuro. O passageiro saiu do carro com uma pistola 9mm e o condutor portava uma faca. A vítima foi obrigada a dirigir com a carga de cigarros até o povoado de Caboclo. A carga foi transferida para outro veículo. 300 milheiros de cigarros no valor aproximado de 12 mil reais foram roubados. Os autores fugiram e ninguém foi preso ainda.